Como cortar pela raiz se já deu flor Como inventar um adeus se já é amor Como cortar pela raiz se já deu flor Como inventar um adeus se já é amor Não quero reescrever as nossas linhas Que se não fossem tortas não teriam se encontrado Não quero redescobrir a minha verdade Se ela me parece tão mais minha quando é nossa Como cortar pela raiz se já deu flor Como inventar um adeus se já é amor Como cortar pela raiz se já deu flor Como inventar um adeus se já é amor Não me deixe preencher com vazios O espaço que é só ter Não se encante em outro canto Se aqui comigo Você já fez morada Você já fez morada